Música Bola na trave, não deram pra cá Bola na rede pra fazer o gol Quem não sonhou em ser um jogador de futebol A bandeira no estúdio é um estandarte Uma pendurada na parede do quarto Distintivo na camisa do uniforme Que coisa linda, é uma partida de futebol Vamos subir, rapaziada! Posso morrer pelo meu time Se ele perder, me dou imenso, baby Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganhar, não adianta Não agarga, canta que não pare de berrar A chuteira veste o pé descalço O tapete da realeza é verde Olhando para a bola, eu vejo o sol Está rodando agora, é uma partida de futebol E o meio! Meio campo é o lugar dos craques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante Que é emocionante É uma partida de futebol Olha fora na rede! O meu goleiro é um homem de elástico Os dois zagueiros tem a chave do cadeado Laterais fecham a defesa Mas de beleza é uma partida de futebol Oh, bola na trapa e não altera o placar Bola na área sem ninguém pra cabecear Bola na rede pra fazer o gol Quem não sonhou em ser um jogador de futebol E o meio! Meio campo é o lugar dos craques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante Que é emocionante É uma partida de futebol Subiu, rapaziada! Quero ouvir você! Quero ouvir você!